Fala, meus amigos do YouTube! Primeiro vlog aqui do canal e eu quero fazer todos os vlogs nesse sentido, sendo bem explicativo e falando diretamente com você. Como você já pôde ver no título, eu quero te fazer um convite para acompanhar minha rotina como diretor musical em todo esse processo, em todos os bastidores, ou por trás das cortinas dessa organização toda, desse especial de Páscoa. Começando aqui, ó, pela minha mochila, o que eu vou levar para fazer esses dias todos de produção desse culto. Bora! Fiz questão de colocar tudo aqui na mesa para mostrar para vocês, eu estou de saída para a igreja e vou explicar um pouquinho do que é cada coisa aqui e para que vai me servir. Tá, começando pelo meu Mac, MacBook Pro de 15 polegadas. Esse computador aqui vai ser útil para a criação dos projetos no Ableton, todos os VS, se eu precisar organizar alguma coisa, vai rolar aqui também. Então, isso aqui é uma das coisas mais importantes para esse trabalho. Então, carregador do Mac aqui, aqui eu tenho o meu fone, que é o HD 6XX. Tenho dois tipos de cabo, tenho um cabo com ponta P10 e tenho um cabo com ponta P2. Levo os dois para qualquer imprevisto, eu sempre tenho alguma ponta que funcione. Depois eu tenho esse dock, nesse dock aqui, para a gente poder ter algumas portas a mais, se precisar. O carregador, que é do tamanho do dock praticamente, coisa horrorosa, né? Meu microfone, porque hoje também vai ter mentoria, vou mexer no template, enfim, vou explicar isso para vocês um pouco depois. Meu tripé, se eu quiser fazer alguma gravação mais estabilizada. Transmissor sem fio para instrumento. Meu Zerpods Pro. Um adaptador de rede gigabit para Mac. Meu fone E-Near, E-40 da Sennheiser. Esses cabinhos, carregar iPhone, carregar os AirPods, carregar tudo que for Lightning. Estou levando dois. Estou levando esse adaptador aqui de P2 para Lightning. Alguns adaptadores também para o carregador do Mac. Meu iLock, quem trabalha com auto sabe o que é isso aqui. Muito necessário. E a minha garrafa, porque meus amigos, tomem água. E se tomem água, melhor que seja gelada, né? Então, acompanha eu montando aqui tudo isso dentro da minha mochila. Talvez eu coloque esse tripézinho ali para vocês verem melhor. Vamos lá. É isso, estou aqui na Passchurch já. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu quero te contextualizar. Como eu falei lá no início, eu sou diretor musical aqui da Passchurch. Então, tem algumas funções relativas a esse cargo. Toda a parte organizacional do Ministério de Louvor, envio de informações, escolher música junto aos ministros, escalar os instrumentistas, enviar essas informações para eles, acompanhá-los. Isso tudo é papel da direção musical. Mas eu também faço um papel aqui como músico. Essas duas vertentes, direção musical e músico, estão totalmente ligadas. Então, esse é o meu trabalho aqui na Passchurch. Porém, obviamente, nós fazemos muito além disso. Então, hoje é quinta-feira, por volta de umas sete e meia. E eu vim aqui para fazer três coisas, basicamente nessa ordem. Hoje eu vou comandar a mesa e fazer a gravação de um coral que vai vir para cá. Vou fazer a minha mentoria também. Para quem não sabe, liga lá no meu Instagram, marcosfnobre. Direto eu faço mentorias, eu abro lá as inscrições. Então, procura lá. E também vou atualizar o meu template. Para quem também não sabe, por isso que eu falei que eu faço mais coisas do que realmente a minha função, eu sou também técnico de mixagem para streaming. Então, é muito legal sempre você dar uma atualizada no seu template. Nunca está perfeito, né? Então, sempre tem algum detalhe que você quer melhorar. Eu vou fazer isso também após a minha mentoria. Então, queria frisar isso. Tem duas funções aí que não são o meu trabalho aqui na Pasta Church. Então, são coisas que eu faço voluntariamente. Posso ser sincero? Talvez aí são as coisas mais gostosas de se fazer. Sempre deixo claro isso até para os meus amigos mais próximos. O quão importante é você ter um trabalho voluntário, mesmo que você trabalhe para a igreja, você tenha essa entrega voluntária para você se sentir parte disso, para você se sentir membro da igreja. Não seja um técnico apenas que trabalhe na igreja, mas seja um técnico que realmente congregue. Então, eu fico muito feliz de fazer essas funções. A função de técnico de mixagem para streaming realmente é uma função que só eu faço hoje, mas essa parte do PA e da mesa aqui, isso não é realmente a minha função. E existe um responsável por isso, que é o Alan. Inclusive, uma coisa muito importante, sempre que você for fazer algum trabalho na área do outro, às vezes por substituí-lo, ou às vezes por ele não poder estar presente naquele momento, tenha sempre comunicação com o responsável pela área. Afinal de contas, tudo que está aqui é responsabilidade dele. Qualquer coisa que acontecer aqui vai ser responsabilidade dele. Então, isso é demonstração de respeito, é demonstração de honra. Então, Alan, estou cuidando bem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, entendi, entendi. Beleza. Espera aí. Então, é lá, faz com o... Fique com o... Onde? 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 Tá bom? Manda aí. Não, fica de pé. Terminou os nove e meia. Termina a onze horas. Quando terminar o curso... Ó, Thiago, baixa um pouquinho que tá clipando aqui. É, meus amigos, o corre tá louco. Fiz umas imagens, são dois microfones, um par de MKH 8060 apontados. Vamos cantar o lindo aqui agora. Abra suas arcas. Abra suas arcas. Se dá vidas vagas pro seu... Meu Deus do céu, gente. Esse é. Meu Deus do céu. Esse é o 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 meu Deus do céu. O tempinho que tu, por exemplo, que nem a gente aqui, pô. Tu tá batendo um papo aqui e tu tá me contando uma situação alguma. É, meus amigos, dei uma pausa ali com a ajuda da gravação do coral, porque, ó, 10 horas em ponto e eu tenho que começar a minha mentoria. Então, ó, já tô aqui no estúdio. A mentoria vai ser daqui hoje, já que eu já tô por aqui. E vamos lá. Mentoria. E, cara, qual foi a situação? Eu fui pra Santarém tocar num Difflein lá, que é um evento de jovens da igreja. O que se chama Difflein Global. E vou falar uma coisa pra vocês. São meia-noite, meia-noite e 10. E falamos de praticamente tudo, menos de mix. Geralmente na sexta eu parto mais pra mix, mas na quinta a gente fala sobre vários assuntos fora da mix, igreja, ministério. Afinal de contas, nós somos técnicos, né? Trabalhamos como técnicos, mas isso não é a nossa identidade, né? Não somos, estamos, né? Técnicos. E, enfim, foi muito legal. Até choramos juntos lá e bem legal trocar a experiência. A verdade é que somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Cara, é muito legal quando isso acontece, esses testemunhos, compartilhar coisas que Deus tá falando e é muito mais do que ser técnico, é muito mais do que mix pra streaming, é muito mais do que direção musical, é inovador. Glória a Deus. Vou passar uma passadinha rápida aqui mostrando pra vocês como ficou a gravação do coral. Como vocês podem ver, essa track aí em azul, tá? Em azul clarinho. E a captação, cara, deu muito certo com aqueles dois microfones. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como ficou somente a captação. Então eu dei uma equalizada, dei uma olhada aqui num reverb e ficou mais ou menos assim, ó. Sem. Mesmo em seu sofrimento, vi o que ia conquistar, pela minha salvação, se entregou. Tô usando aqui basicamente um Valhalla e SSL Channel cortando um pouquinho de grave, dando um pouquinho de médio, nada demais. É isso. E pra finalizar nossa madrugada, vamos mexer um pouquinho no template aqui. Tinha algumas coisas que eu queria atualizar. São 1h44. Tive que desligar tudo, guardei um monte de coisas que eu tinha que guardar lá em relação às coisas do coral. E vou fazer um checklist aqui no meu template. Algumas coisas que estavam faltando. E terminar o mais rápido possível, ir pra casa e assim finalizar essa quinta-feira. Sábado tem mais. É sábado, nós vamos ensinar a partir das 14 horas. Vou mostrar tudo aqui. E domingo é o dia em que tudo vai ser colocado na prova lá. Tudo vai ser executado. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui. E domingo é o dia em que tudo vai ser colocado na prova lá. E domingo é o dia em que tudo vai ser colocado na prova lá. E domingo é o dia em que tudo vai ser colocado na prova lá. E domingo é o dia em que tudo vai ser colocado na prova lá. E domingo é o dia em que tudo vai ser colocado na prova lá. Bom pessoal, já é sábado, já estou aqui na Passchurch, esse ensaio já está rolando aqui. E sobre a gravação do coral, vamos ver algumas coisinhas aí de como ficou esse coral, com a soma da gravação no PA e também com eles cantando ao vivo. Acabamos de ensaio com o coral aqui e agora... Vamos ensaiar com a banda toda, então vamos passar o solo de violino. É mais uma parte grupada É, né? Eu só escutava ela quando era minha nota Calma assim Ela dança no cano Beijo, gente, fui, partiu Tchau, tchau, até amanhã Amanhã é sete horas, normal Graças a Deus, eu não É, né? Domingo Grande dia Indo pro Anália Acompanho a passagem de som Depois é o Dourado Lá no Anália Eu vou explicar um pouquinho essa sequência pra vocês Do que vai rolar hoje Eu vou andando até o ponto do X Aí eu vou parar aqui Bom, já aqui na sala de mix da Pastchurch Pessoal, só pra explicar um pouquinho do dia pra vocês Pra vocês não se perderem Nós temos cinco cultos aqui no campus Anália Franco Nós já preparamos a banda que vai tocar aqui Eu não vou tocar aqui Eu, como diretor musical, tô indo pro Eldorado Que é o nosso segundo campus Pra fazer baixo, contrabaixo e MD Eu vim aqui só conferir a passagem de som Por volta de oito horas eu tô seguindo pra Eldorado O culto lá começa às onze e meia A gente vai ter uma passagem antes E logo depois desse período de administração Eu volto aqui pro Anália Vou almoçar e volto pra cá por volta de umas três e meia, quatro horas E aí a partir disso Às quatro e meia Eu vou gravar o culto Fazer um soundtrack virtual Vou mostrar isso pra vocês E dezoito e trinta, né Às seis e meia Vai rolar streaming dessa sala aqui Vocês vão poder acompanhar um pouquinho do resultado Já estamos aqui no chapéu dourado São mais ou menos umas oito horas Oito e dez Não tem ninguém pro shopping E mostrar um pouquinho do teatro pra vocês agora A gente entra no teatro aqui, ó Com essa porta atrás A gente vai dar diretamente No palco Oito e dez Oito e dez Oito e dez Oito e dez O que é que é mais volume dele? Não, não, não. Bom, já aqui na Pastiante, Campo Sonalha Franco, acabei de voltar do Eldorado. E o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou gravar o culto das 16h30, são por volta aí de 16h15. Toda a minha dó já tá pronta aqui em modo de gravação. E nós vamos fazer isso pra rolar um soundcheck virtual. Tá, que é basicamente a gente fazer uma gravação desse culto, já que o culto das 18h30 que vai ser transmitido é exatamente a mesma coisa. Então, enquanto tá gravando aqui, vamos escutar um pouco do PA. Música Então tá aí, tudo gravado, tudo certinho. Agora é só fazer nosso soundcheck virtual. Eu vou mostrar o soundcheck virtual aqui, porque o que mais tem aqui no meu YouTube é vídeos meus mixando. Então vocês conseguem ver, inclusive, o meu template e tudo mais. Pausar, voltar quantas vezes vocês quiserem. Até pro nosso vlog não ficar muito longo. Então, vamos acompanhar o resultado final de tudo isso que vocês viram no vlog. Ensaios, gravação de coral, meu soundcheck virtual. Onde isso tudo vai dar na nossa transmissão ao vivo agora, pra vocês conferirem. Música 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 A Deus vai e a Jesus Louve o Santo Espírito Cristo morreu por mim, posso viver Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso, confio em os seus Hoje eu sou livre para celebrar O pecado não pode mais me dominar Bom pessoal, esse foi o nosso vlog, espero que realmente você tenha gostado Se você curtiu, deixa seu joinha, se inscreve no canal Vão ter outros vlogs como esse, vão ter outras mix como as que você pode encontrar aí E fica o meu convite para você acompanhar cada vez mais o nosso trabalho Deus abençoe, espero ter inspirado vocês, ajudado vocês E vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau